Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Anti-injustiças É legítima a tua indignação perante a injustiça. Entretanto, não te limites a acusar. Faze algo em favor do injustiçado. É compreensível o teu descontentamento diante da fome que atormenta o estômago de milhões. Entretanto, não te limites a cobrar. Faze algo em favor dos famintos do mundo. É justa a tua inquietação perante os conflitos domésticos. Entretanto, não te limites a criticar. Faze algo em favor da harmonia no lar. Para combater a sombra, é necessário projetar luz. Ninguém apaga uma fogueira utilizando líquido inflamável. Recorda que o ambiente social em que te encontras é a escola em que Deus te situou a fim de que aprendas a amar. No mundo, procura caminhar acima do espírito de reclamação. Quem soma queixas quase sempre multiplica os problemas por onde passa e subtrai de si mesmo a oportunidade de servir e crescer. Texto extraído do livro Convites de Sheila Psicografia de Clayton Levy Pelo Espírito Sheila Paz e Bem Transcrição e Legendas Pedro Negri